Só depois de você Mas só depois de você Eu vi meu sonho acabar Agora pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Mas só depois de você É que eu fui perceber O quanto era importante pra mim Lembrou a felicidade Deixou a saudade morando em mim Sou eu Um homem apaixonado Que não tem mais você Que chora por você Que morre por você Sou eu Um homem alucinado Que não tem mais você Que chora por você Que morre por você Mas só depois de você Eu vi meu sonho acabar Agora pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Mas só depois de você É que eu fui perceber O quanto é importante pra mim Lembrou a felicidade Deixou a saudade Deixou a saudade morando em mim Sou eu Sou eu Sou eu Um homem apaixonado Que não tem mais você Que chora por você Que morre por você Que morre por você Que morre por você Que morre por você Amém